Em alta com o Alex Ruivo, oferecimento Todeskine, coleção ser, sua casa tem que ser você. Eu abro a minha cobertura aqui direto do centro de São Paulo, aliás, estar na Santa Cecília é sempre um grande prazer e uma viagem ao tempo. Ao meu lado o Rainer Souza, que é representante da Ons Travel, aliás, a sua primeira grande viagem, não pode esquecer, né? Muito bonito o nome, gosto. Rainer, hoje nós estamos aqui com a Cernatur, que é representante da região da Magalhães, da Patagônia. Da Antártica Xelena, nós estamos com a Antártica Xelena e com a região de Torres del Paine, que é um paraíso astronômico, uma explosão de paisagens, é um destino incrível, a gente está fazendo esse evento aqui, né, para as operadoras de turismo, para a grande imprensa. E para fomentar também a ida dos brasileiros para essa região, ainda, mesmo bastante conhecida, ainda temos que levar muitos brasileiros para vivenciar algo diferenciado lá. Diferenciado. Excelentes hotéis, bons restaurantes, eu acho assim, uma experiência que o brasileiro ainda precisa conhecer um pouco mais, não só das paisagens, mas também conhecer a população, a cultura. Na verdade, turismo é viver, né? É, e a informação, a riqueza que nos deixa, nos permite realmente sermos o que devemos ser nessa terra, ricos de cultura, de informação. Meu querido, quero parabenizar a Ons Travel por organizar esse grandioso evento aqui da Praça e Natura, onde diversas operadoras, agência de turismo. Isso, imprensa especializada no meio e você é o único veículo de comunicação. aberto que veio aqui para poder nos cobrir. E eu fico muito honrado de poder fotografar, registrar vocês, telespectadores, um pouco dessa região, uma das mais lindas do mundo. Parabéns e sucesso, meu querido. Muito obrigado, eu agradeço a sua vinda em alta aqui sempre. Então, é bem-vindos à região... De Macaxanes. A Terra do Fogo. Vamos curtir. A Terra do Fogo. Ao meu lado, o Mariano Epelli, que é representante da companhia TAP, que faz todo o sobrevoo à região da Patagônia, ligando a Argentina, as belezas da Patagônia chilena. Enfim, são 35 anos que a companhia, com uma larga experiência, promove o turismo regional daquela região maravilhosa, né, meu querido? Exatamente. Exatamente. E nossa intenção é que as pessoas possam conhecer o lugar desde o ar. Então, a gente tem voos regulares para conectar a Patagônia desde Punta Arenas, voando para Ushuaia, para Calafate e para Torres del Paine. E agora tem uma novidade que eu já vou contar para vocês, que são os sobrevoos também, através dos helicópteros, né, o que permite uma sensação única. Imagine só você sobrevoando uma das regiões mais lindas do mundo, né, não por que dizer quase que a mais única do mundo, né, e ainda por cima sobrevoando de helicóptero. Me conta um pouquinho dessa experiência de 35 anos, quando o turista sai aqui do Brasil, ele desce em Santiago, né, e de Santiago ou desce em Buenos Aires, vai até Ushuaia, e lá de Ushuaia ele faz toda a conexão com a tua companhia? Exatamente. A gente pode pegar o pessoal do Ushuaia e levar para Punta Arenas. Certo. Nosso programa turístico, que tem 25 anos já, é a Antártida. A gente faz voos para a Antártida, onde são duas horas de viagem e tem um passeio de cinco horas na Antártida mesmo. Também as pessoas desde Punta Arenas mesmo podem sobrevoar a região mesma de Punta Arenas, Torres del Paine, e podem voar em nossos voos regulares para Calafate. É possível, então, eu estar em Ushuaia ou em outra cidade da região do Chile, e dali eu me programo e vou até a Antártida e consigo fazer um passeio no mesmo dia e voltar? Exatamente. Nossa base sai de Punta Arenas. Certo. Desde Punta Arenas sai nosso avião desde novembro até abril para voar a Antártida. Tem um passeio de cinco horas, onde você conhece o glaciar da Antártida, faz um passeio em barco e conhece a fauna do lugar. E me diga uma coisa, esse passeio, essa rota toda, sendo ela contemplada de avião, em uma semana eu consigo fazer vários passeios ao mesmo tempo? É, você tem uma semana o mínimo que você deveria ir para lá, porque... O ideal é uns dez dias, né? É, o ideal, porque para contemplar o lugar é muita natureza, e a natureza dá para você ficar nela, não é só para olhar. Entende? Então, eu de avião consigo fazer quantas regiões em dez dias? É, então, você consegue fazer a Patagônia em dez dias... Quase que inteira. É, quase que inteira com os voos. Olha, isso é interessante, né? E esse passeio de helicóptero, como surgiu e o que nos proporciona um passeio desse tamanho, desse gigantismo todo? Então, como surgiu, foi por uma necessidade da região. Faz 35 anos, as rotas eram bem difíceis de transitar. Aí surgiu a possibilidade de ter um helicóptero. Assim cresceu a Aerobias DAP. E hoje, o que a gente quer mostrar é as visuais que a gente tem de regiões que não tem como você chegar. E não tem forma, se não é aérea. Então, sobrevoar os picos, as torres do Paine, é uma das experiências que a gente quer trazer. Brasileiros que adoram experiências diferenciadas, está aí uma dica maravilhosa para você fazer esse esquema de operação turística através da companhia TAP, que está lá há 35 anos fazendo muito sucesso. Vai ser um prazer conhecê-lo. Um prazer. Sucesso e logo estaremos lá para mostrar isso para o público em detalhes o que é essa região riquíssima e belíssima. Forte abraço e sucesso. Obrigado. Esperamos você lá. Com certeza. Tchau. 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 É claro que uma viagem de voo é muito elegante, muito bonita. Tchau. 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 Música Olha, falamos de tudo já aqui da região de Magalhães, da Terra do Fogo. Falamos de gastronomia, de viagens através de companhia marítima, companhia aérea. Falamos da riqueza do bom vinho chileno e temos que falar também da hotelaria. Ao meu lado, a Amília Fernandes, que representa uma das maravilhas da hotelaria daquela região da Terra do Fogo, que é o La Cutaia. É bom se hospedar na região de Magalhães? Tem boa estrutura hoteleira? Sim, toda a região de Magalhães tem muito boa hoteleria. E nós, mais ao sul de Magalhães, temos o Lodge La Cutaia, que tem 24 habitações e tem diferentes variedades, tipos de programas, com o mais exclusivo que podem fazer ao final do continente americano. O La Cutaia é um pequeno hotel, que tem apenas 24 habitações e vocês atendem em um período do ano. Qual seria? Sim, nós estamos abertos desde o 15 de setembro ao 16 de abril. Como chama a cidade que fica La Cutaia? Bom, nós estamos na isla Navarino, a cidade se chama Puerto Williams. Nós estamos a 5 minutos da cidade. Tem mais hotéis lá na região, na cidade? Tem dois hotéis pequenos, mas nós temos maior variedade de serviços dentro da cidade. Perfeitamente. Olha, gente, é realmente encantador você conhecer uma região dessa. Eu estou sonhando para viajar para essa região de Magalhães, na Antártica chilena, e desfrutar e compartilhar com vocês desse grande momento.